Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Gente, esse cooktop da Filco é super completo, olha só. Pra começar, ele tem 4 bocas, sendo um queimador rápido de 3.000 watts e 3 queimadores semi-rápidos de 1.750 watts. Além disso, ele tem acendimento automático pra deixar sua rotina ainda mais prática e funcional. Que demais! Sem falar que esse design moderno com certeza vai deixar sua cozinha um charme só. Ah, e o melhor é que ele tem mesa de vidro temperado que é super fácil de limpar, viu? Dá até pra retirar os trempes e passar um paninho úmido pra acabar com as manchinhas de gordura. Muito prático, né? Adorei! Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar? E aí, consegui te ajudar? E aí, consegui te ajudar?